Bom pessoal estamos aqui para mais um vídeo em nosso canal e trago infelizmente desta vez um triste comunicado que acabou de chegar envolvendo o querido jornalista Cid Moreira que infelizmente aos 93 anos coube a sua esposa dar triste notícia após falha nos rins. Mas antes de continuarmos peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo para ajudar no nosso trabalho e se você for novo aqui no canal peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora vamos lá pessoal pois chegou agora pela manhã uma triste notícia envolvendo o apresentador Cid Moreira. Segundo informações do portal de notícias quem o veterano de 93 anos está enfrentando um grave problema de saúde Cid Moreira está sofrendo com falhas nos rins e está tendo que fazer procedimento de diálise e em um vídeo divulgado por sua esposa hoje ela disse o seguinte. O Cid está fazendo diálise há cerca de dois anos descobrimos que ele estava com problemas nos rins durante um check-up no início nós ficamos assustados muito preocupados mas quando ele frequentou o hospital vimos pessoas de todas as idades passando por isso esperando por um rim. O Cid ainda tem um rim que funciona normalmente está tudo bem ele está fazendo diálise em casa eu fiz um curso para aprender a mexer na máquina agora a gente faz aqui com mais conforto e segurança disse Fátima Sampaio esposa do apresentador Cid Moreira.